Olá meus amigos, estou aqui mais uma vez fazendo essa filmagem para vocês Vê aqui como é que se encontra aqui no estado de Alagoa, na cidade de União dos Palmares Vê aqui os pessoal que estão aqui, tá vendo? Esses são os pessoal que se encontram aqui, olha a situação das casas dos pessoal aqui Veja aqui, a chuva está castigando por força aqui e União dos Palmares, tá certo? O banheiro da cidade aqui, o nome desse bairro aqui É o Serreno, é o Serreno, é o Serreno, é o Serreno aqui Aqui eu me encontro aqui, no final dos terrenos, aqui na pista nova Olha a situação que se encontra aqui, se encontra aqui neste lugar Tá certo? Veja aí com carinho, veja aí a situação dos pessoal, a água invadiu as casas Olha aqui como se encontra Não vai pra frente não, aqui não está sendo um alau, viu? Certo, certo, obrigado, viu? Obrigado Olha o alau, olha lá, tudo obrigado a ti Certo, obrigado, obrigado Olha aqui, olha pra ti Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui Ali da rejeição, né? Basta vaquejada Motirão Motirão Veja aqui, veja a situação aqui, viu? Se encontra aqui Olha aqui, e a chuva continua chovendo com força Olha os pessoal passando aí com dificuldade Nós estamos aqui com dificuldade de filmar Nós estamos aqui com dificuldade de fazer essa filmação Porque a chuva está chovendo demais Está muito com força A água continua subindo